Brastemp Ego, BWI01, autolimpante, autolimpeza, ciclosônio Brastempand K Só falta a égua Acabar de fazer a limpeza O ozônia Porque eu já fiz a limpeza Na Panasonic, na LG Na CWS, na LAC e na Baby E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É mais embaixo do batedor se tiver sujo. Tá bom já. Eu deixei ela de molho bastante tempo, então se tivesse sujeira também a gente teria limpado, né? Ela é uma mini recirculação que sempre tá ativada na drenagem. Eu tirei o ralinho dela que vai no fundo, depois eu já vou mostrar pra vocês. Vou tirar o filtro dela também pra limpar, ó. Tem um pouquinho de sujeira. E deve ter fiapo também, que da lavagem anterior eu não tirei. Realmente tem um pouco sim de sujeira e fiapo. Já tô limpando. Pronto, o filtro tá limpo. Deixei ele aqui em cima. E ela vem uma gradinha de proteção ali em cima do buraquinho, da drenagem. Aí eu só tirei essa, né? É só puxar aquilo ali que ele sai. Eu toquei com uma chavezinha de fenda. Que assim ela drena mais rápido, porque ela demorava muito pra drenar. Porque a bomba dela não é uma bomba de máquina de lavar convencional que tem pressão. É uma bomba pequenininha, sabe? Ó, tá vendo ali, ó? No ralinho. Eu só tirei a tampinha que vai em cima. Olha lá, ó. Ali tem um furinho. Viram? Agora eu vou jogar um pouco de água e a minha égua tá limpa. Vou pegar um baldinho ali, alguma coisa, só pra jogar água. E a égua também. Prontinho. Agora é só esperar ela drenar e finalizei também o reciclo de limpeza. Vamos girar ela aqui no batedor, porque aí fica um pouco de água embaixo e ele empurra pra lá. Pronto, ciclo de limpeza da minha égua também está encerrado. Desliguei. E prontinho, gente. Fiz a limpeza em todas as minhas máquinas, na LAC, na CWS, na Baby, na Ego, na Panasonic. Aí ali eu higienizei esses dias. E... Tá pronta. A Ego, ela fica bem escondida, né? Tipo assim, ó. Aqui tá as minhas máquinas, quase não se vê a Ego. Ela fica entre o tanque e a Baby. Bom, gente. Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.